Olá, eu sou o Everton começando mais um vídeo com a Maia Taurico Oi gente E mais um vídeo do Balão Mágico para o Dia das Crianças Tchau, beijo E deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho porque a música não pode parar E se você quer uma música que você gosta, deixa aqui nos comentários que eu dei um papo pra você Isso aí E se você quer um papo pra você Super Fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade vai ter felicidade no seu coração Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Como eu estou aí Eu quero viajar de esse balão Sobe fantasticamente As músicas não há mais magiação É como um por excedente Dança quem faz a gente viver ilusão Vamos fazer a cidade virar A felicidade com a nossa canção Vamos fazer a cidade virar Alegremente com o nosso balão Sobe fantasticamente Como eu estou aqui Eu quero viajar de esse balão Sobe fantasticamente No balão mágico Como eu não tenho que ver a gente Eu quero viajar de esse balão No balão mágico Eu quero viajar de esse balão No balão mágico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido No balão mágico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Eu quero viajar de esse balão No balão mágico No balão mágico No balão mágico No balão mágico